Você trabalha? Sim, sou professor de geografia. Pergunta para a Célia e Jaqueline. O Roninho no dia a dia é bem-humorado? Ou já pensa que Deus é mais. É o quê? Muito humorado. Muito humorado. Como? Como é? É a pulso. Está pensando que nem eu ia para a cara dele. Eita, bem mentira, Ju. Quer dizer que eu sou mal-humorado, né? Quer dizer... Não, é o amor, me entende? E aí, Jaqueline, eu sou mal-humorado. Como é que eu sou como um patrão? Maravilhoso. É? E a Malu? E a Malu? A Malu é um anjo. É brincando, foi só para gravar. Mas como você diz que eu sou mal-humorado, foi só para gravar o dinheiro, viu? Não, pai, tem negócio. Você não disse que eu acorde de mau humor no Dona E Bom Dia? Não. Como é que eu acorde? É ótimo. Eu sorriso. É como será? Ei, Jaqueline, acordou? É, sorrindo e chegar com essa conta e ver na boca. O que R$100 no pisarro está com você no banhão, viu? R$100 no pisarro está com você no banhão, viu? Malu, e a Malu? Poxa, a Malu é um anjo. E é? Ah, sim. Eu já ia pagar o dia de volta. Esse dia de volta. Foi só para gravar. Foi só para gravar. Foi só para gravar. Até os cachorros estão com preguiça por causa da chuva para quê? Não, não, nesse tempo de chuva não está de fazer nada. Nem pimbabós, calmo, é? Essas vezes são de cirurgia no perguito. Já olha a declaração que eu fiz para você. Olha, deixa eu... Olha, comprou coisa nele que tem um marido tão... Não, não, todo mundo tem 500 copos de feira. Dois biscoitinhos, o queijo e comprou manteiga da mamãe. É porque eu gosto, né? É dele, comprou para mim, né? Mamãe, minha filha, essa cara da Marisa. Está linda de base esses cachorros, meu Deus. Chegou agora da T.O. E tem tanta atividade que ela faz, meu Deus. Agenda lotada, né, filha? É. E agora ele vai se cuidar. Vou fazer a limpa aqui, ó. Aqui, ó. Abdomen e clícipe. É, é limpa. Bíceps. Meu Deus, eu tenho uma torradinha. Vai ser quantos pães hoje, Vida? Ele está focado na dieta, viu? Só dois hoje. Para agora, né? Não, só hoje mesmo. Tem treino? Quando tem treino é cinco, né? Só dia de segunda. Leia. Leia. A declaração. Ela fez uma declaração de amor para meninas históricas. O povo estava dizendo que ela ia me fazer cirurgia plástica. Ela disse que vai... Se eu me incomodava, que você não se cuidava. Eu botei de jeito nenhum. Eu amo o roninho, não importa qual aparência. Ele se sentindo bem, é o que importa para mim. Eu me apaixonei por ele praticamente à primeira vista. Ih, já pode fechar ele. Vai ligar não. Ligue não, ele vai ligar. A estética, gente, não está ligada ao amor ao companheiro, e sim ao amor próprio, satisfação pessoal. E só para deixar claro, eu acho ele um gato. Sempre achei. O que foi? Mas o que me fez amar foi o conjunto completo. Qual é esse conjunto? Eu também não entendi, porque eu já me arrependi de ter escrito. Beleza atrai, mas não faz sentir amor. Precisa ter mais que beleza. Então você já descora feio aí. Não, vida. Não deixe não. Então só para responder mesmo, isso jamais me incomodaria. Ele é meu número perfeito, desse jeitinho que ele é. Foi assim que eu amei, e vou continuar amando. Caso ele queira, e sinta necessidade de fazer algo, ou se cuidar, também o apoiarei. Mas jamais será por mim, terá que ser por ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer uma lipo? Ah, tem negócio de lipo? Olha aqui, olha lipo LED. E essa aqui é lipo HD. Pode me chamar de tudo, menos de fedorento. Então ela vai entrar aqui, ó. Limpinha, limpinha. Aham. Roninho. Três. Eu ia se perder. Mas não vou comer não, acho que é, né? Para me dar um e meio. Dos cachorros meio. Como é que você bota no forno, hein? Muito bem, filho. Da dieta, né, meu amor? O foco, né? Tá linda assim, vida. Eu amo. Não saque na barriga. Ó, gente. Eu vou ser bem sincera com vocês. No começo eu fiquei com um pouco de vergonha, sim. Mas, logo depois passou. Sabe por quê, gente? Eu acho até importante falar sobre esses assuntos que muita gente tem vergonha, porque a gente acaba quebrando alguns tabus. Eu fui muito elogiada por muitos seguidores por estar falando a respeito, porque, queira que não, eu compartilho a minha experiência e acabo tirando dúvidas de mulheres que têm vergonha até de ir no médico, entendeu? E essa cirurgia íntima, para quem tem esse problema, para quem no caso é algo que incomoda, gente, influência em tudo, na relação, tem vergonha de ter relação, entendeu? Até com o parceiro mesmo, com o marido, mesmo sendo casada. Então, assim, a autoestima da mulher também, entendeu? E eu acho legal eu explorar esse assunto aqui, porque acaba ajudando outras mulheres. E, assim, a gente fala, ai, mas a vida sexual não influencia muito na nossa vida. Claro que influencia, gente. Você, com a sua libido a todo vapor, você é satisfeita, você é uma pessoa mais disposta, você é uma pessoa mais feliz, você, sabe? Você consegue... Ai, gente, sério, quando os babados estão tudo em dia, tudo flui melhor na nossa vida. Então, isso é algo que incomoda muitas mulheres, então, por isso que eu acho muito válido trazer, trazer realmente esse assunto aqui, mesmo que eu tenha que me expor dessa forma, que eu também não acho problema nenhum, coisa pior, eu já expus. Então, coisa pior não, é coisa ruim, eu já expus. Imagina isso, que é uma coisa boa e que vai estar ajudando tantas mulheres aí. Gente, deixa eu falar, eu vou responder primeiro as perguntas sobre a cirurgia íntima, tá? Depois eu respondo a japapada, porque senão vai confundir todo mundo aí. E quanto tempo pode brincar no parquinho? Em média de 30 dias, tá? Então, assim, ainda estamos em jejum. E dá babado, gente, porque já vai aí uma semana, né? Mas tá tudo ótimo, a cirurgia é muito tranquila, gente. Então, eu vou responder aqui as outras perguntas e vou tirando as dúvidas de vocês. Gente, eu não sei nem o que responder a você, meu amor, é uma mulher, viu? Gente, eu tô falando aqui de uma cirurgia que eu fiz e o que é que tem a ver que a impressão que o meu marido é corno, porque eu tô falando de uma cirurgia de estética íntima que muitas mulheres sofrem com esse problema, tem vergonha de falar e... Tá explicado, né? Porque tanta gente tem vergonha por pensamentos escrotos como esse. Porque, gente, homem machista já é feio, né? Agora vale a mulher. A mulher é triste. Ô, minha filha. Então, gente, esse aí é um limite que eu não posso extrapolar, entendeu? Posso postar aqui um antes e depois, aí, meu amor, eu e eu fico sem marido, sem casamento, entendeu? E sem Instagram também, porque a conta derruba, não dá, né? Ele acabou de chegar, vou tirar a prova 2-9. Você se incomoda de eu estar falando da cirurgia da Pepeca? Incomoda. Você se incomoda de quê, Rony? Tenha vergonha. Não, fala, mas não pode machucar, né? Não pode ouvir, deixa um pedindo um antes e depois. Tá doido pra estrear? Tá esculpida, vida. Tá não doido pra estrear? Gente, eu prometo sim, viu? Inclusive, vocês viram. Eu contratei uma pessoa maravilhosa. Gente, fiz dois dias de aula. Aí, fiz as cirurgias, não tô podendo. Mas é só 15, 20 dias. Assim que os médicos me liberarem. Botei o chip também. O que me deu muita disposição também. É um assunto que eu quero falar com vocês. Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. E eu vou esclarecer todas elas pra vocês, tá? Enfim, e assim que eu puder, eu vou dar continuidade aos meus treinos. Eu já tava começando a pegar até gosto. Mentira, gente. Mas eu ia mesmo assim. E o bronze vai vir também, natural, da gaba. Uma coisa de cada vez. Não deixa eu me recuperar, né? E quando eu falo de não ter o que fazer, gente. É porque, assim. Falando em cirurgia plástica, eu até teria. Eu poderia fazer uma cirurgia e tirar a pele. Porque, na verdade, ele não tem gordura no meu braço. Porque ele foi lipado, tá? Mas ele tem excesso de pele. Só que a cicatriz, gente, ela fica daqui até aqui. Então, tipo assim, eu acho que o benefício de não ter a flacidez com a cicatriz que fica muito aparente não iria compensar, entendeu? Então, nesse caso, é treino mesmo. Então, eu vou treinar, entendeu? O meu braço também é algo que me incomoda. Sempre me incomodou. Eu sempre falei isso aqui pra vocês. Não tenho vergonha de falar não, viu? É isso. Tá começando a querer ficar gripada, minha putuca, gente. Deu uma pestanejada na cadeira ali, gente. Sozinha, olha. Com sono, molinha. Vai deitar com a mamãe, vai. Vai. A mamãe tá tão ausente, né? Porque tá operada, filha. Com medo de você machucar a mamãe. E semana que vem a mamãe já tá boa, viu? Vamos ficar deitada com a mãe? Vamos. Vamos. Vamos.